Fala seus carnes de pescoço e tubarão trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Shark World O vídeo de hoje tá topzera demais que a gente vai participar desse evento aqui pra conseguir ouro galera Conseguir ouro pra gente comprar o nosso tubarão robô, olha isso aqui ó Tudo ouro galera, tudo ouro, tudo ouro, brota aquele like aí Canal 2 na descrição, canal 2 tá todo vapor Vídeo de Last Day todo dia no canal 2 Parte pro canal 2 pra assistir Last Day, beleza? E Brawl Star galera, tô focado nesses dois jogos lá e vamos que vamos galera, vamos que vamos Que a cobra vai fumar aqui nesse evento aqui cara, vamos lá que a gente precisa de ouro, de ouro Brota aquele like aí, canal 2 na descrição novamente, tubarão tá igual papagaio Repetindo tudo galera, repetindo tudo E vamos lá que a cobra vai fumar agora parceiro, a cobra vai fumar agora Deixa eu ajeitar aqui as paradinhas aqui pra gente poder fazer uma parada topzera demais Ajeitar o microfone aqui pra gente ir moleque Vamos lá, vamos lá, vamos detonando tudo que tem direito aqui na frente aqui Vambora tubarão branco, mano, aqui é o tubarão branco Cadê filhote, cadê o... Opa, e vamos pegar essa geminha aqui, ó, isso Beleza, vamos pegando tudo que tem direito aqui, ó E moleque, já cai na bomba aqui porque a gente aqui é violento mesmo A gente aqui não tem essa parada não, beleza, show, pega aí, ó Mais gemas galera, mais gemas aí, ó Boa, quebramos tudo aí hein galera, quebramos tudo aí, ó E vamos lá, vamos lá, moleque Opa, quebramos um lugar em falsa aqui, beleza, não tinha nada Beleza, eu esqueci, ele não pega essa rebombinha, né galera Ele não pega essa rebombinha aqui, ó Beleza, show do bora, vamos por cima agora, galera Pega esse mergulhador safado Vambora, vambora, tá querendo aplicar no tubarão, parceiro? Ó, febre de ouro, show Aí sim galera, aí sim, febre de ouro aí Mas sem sucesso galera, sem sucesso Vamos lá, vamos lá Pega aí todo mundo que você puder pegar aqui direito aqui, tubarão Tu pega, tuba, tu pega Beleza, caiu aqui, mas tá maneiro Pega esse esqueletinho safado aí E vamos lá, vamos lá Boa, é isso aí garoto, é isso aí, ó Quebra tudo aqui, ó Vamos pegando tudo que tem direito aqui, ó Porque nosso tubarão é sinistro, mano Nosso tubarão aqui, ó É galera, o problema é que ele vai perdendo as vidas rápido ali, né Opa, pegamos um otário ali Hi, 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 hi Ah não, nem aquelas paradas ali a gente pega, mano Pegamos o tubarão branco aí, boladão aí, ó Show, outra geminha aí, ó Febre de ouro aí, ó, bonito Beleza, explode tudo aí, galera Explode tudo aí que a gente precisa de ouro Opa, show Eu tô sentindo que aqui a gente tem que botar aquela parada de febre de ouro, hein, galera Eu percebi isso daí, hein A gente tem que ser equipado com a parada de febre de ouro aí, ó Show, caraca Mara, malandro Aí o tuba sentiu permeda, parceiro Aí Ah, moleque Quebra aí, ó Show Show O cara não quebrou a porra Mega febre, galera Mega febre Aí sim, a mega febre é topzera demais Vamos descer aqui, ó Pra gente poder pegar geral aqui embaixo, cara Vambora Vambora Vamos pegar tudo aqui, ó Vambora Pega a tuba Pega Pega aí, ó Bombona aí Essa bombona aí, ó Show Vou subir aqui, ó Peguei outro aqui, ó Opa, garota Aí sim, parceiro Aí sim Beleza Ué, tinha um bombom aqui A gente não pegou, malandro Caraca, moleque Tamo bem na fita aqui, hein, galera Tamo bem Tamo indo bem aqui, ó Boa, boa Pega esses peixinhos safados aí, ó Caraca Febre de ouro de novo, galera Febre de ouro de novo Boa Apesar que nós caímos num lugar aqui, ó Ah, moleque Quebra aí, ó, tuba Quebra Quebra tudo Quebra que a gente aqui é mal A gente é destruidor de piratas, mano A gente é destruidor de piratas Beleza Vamos lá Boa Aí sim, ó Já estão quebrando todos os labirintos aqui, ó Do terreno aqui Pra gente poder fazer a nossa paradinha aqui top aqui, ó Caraca, moleque Fizemos uma quantidadezinha legal aqui, ó Febre de ouro de novo, ó Febre de ouro de novo Iiiii Mete o pé, tuba Mete o pé aqui por cima aqui, ó Ih, não deu, galera Tá fechado aqui, ó É, que dá pra quebrar, né Dá pra passar por aqui, ó Tá vendo? Dei mole aqui, ó Beleza, show Tem um minuto e pouco ainda, galera Tem um minuto e pouco ainda Pega o tubarão zorte aí Beleza, show Desce aí, ó Opa, eu vi um tubarão aqui Que passou direto por mim Ou desceu? Ih, rapaz Ele passou direto por mim Ali, olha ele, ali, ó Tá fugindo, mano Não foge, não Não foge, não Que eu te busco, parceiro Não foge, não Beleza, show Show de bola Vambora, galera Outro tubarão aí, ó Beleza Febrinha de ouro Febrinha de ouro Mais um aqui, ó O geminha aí, ó Show Ih, rapaz Aquelas paradas ali A gente não pega, não Febre de ouro Isso aí, garoto Isso aí, aí sim Aí sim Pegamos um esqueletoide aí Ha, ha, ha Moleque Esse jogo é topzera demais Olha isso Caraca, moleque Mandamos bem, galera Mandamos bem aí, ó Muito bem mesmo Nessa brincadeira aqui, ó Um minuto e sete ali, ó Show Show de bola Moedão lá de ouro Aí, ó Vambora, vambora Pega aí, ó Pra cá, ó Caraca Tem um montão pra cá, ó Galera, ó Olha quantos pra cá Ih, moleque Pega aí, ó Show, show Pra cá não tem nada A gente tinha que ter ido pra lá, ó Galera Tinha que ter ido pra lá, ó Pegar essas paradas aqui, ó Cadê o Robozor Aqui, ó Aqui, ele safado aqui, ó Boa Explodir ele, parceiro Até ficar um pouquinho Muda aqui, galera Pega os tubarãozinhos aqui, ó Show Show de bola 32 segundos, cara 32 segundos aí, ó Beleza Show Eu acho que a gente subiu Os tempos, né, galera Acho que foi isso Beleza 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 Pega ele aí, ó Pega mais esses mergulhadores Safados aí, ó Caraca Se a gente pegar aqui A gente consegue mais febre de uro, hein, galera Mais febre de uro aí Pra gente aí, ó Show Uuuu Pega geral Pega geral Que isso, moleque Muito top, cara Muito top mesmo Caímos aqui, ó Beleza Show Vitória, galera Vitória Show Vitória, parceiro Tá aí Bonito Vamos ver aqui, ó Caraca 13 de ouro, galera Pontuação máxima, cara Vamos ver como é que ficou lá A parada lá Vamos lá Vamos ver a pontuação geral lá Vamos ver aqui os placares dos líderes aqui, galera, ó Vamos ver como é que a gente tá aqui, ó Placar dos líderes Beleza Olha isso, ó 405 Show Tá ruim não, galera Tá ruim não Vamos nesse aqui, ó Vamos ver nesse aqui A gente tá, ó 284 Tá bonito E o último aqui, ó Beleza E o último aqui não tem, cara Tempo ilimitado Beleza Vamos de novo, galera Vamos mais uma aqui Porque a gente aqui é o quê? Carne de pescoço Vamos mais umazinha aqui Tentar bater o próprio recorde nosso aí E vamos que vamos, tá, galera A gente tem que procurar upar essas paradas aqui Aí a gente consegue fazer umas paradas da hora Mas como eu não tô podendo gastar gema Eu não posso utilizar isso aqui, tá Tem aquelas paradas que a gente assiste vídeo lá É beleza Mas vamos assistir, né, galera Aí a gente vai no meio de sapatinho mesmo Tá, galera Vai assim de boa Beleza Pegando tudo que tem direito aí, ó Boa, garota Aí sim, parceiro Aí sim Beleza Sobe aí, ó Sobe por aqui Vamos cair por aqui, galera Vamos cair por aqui, ó Tinha uma paradinha ali, ó Dava a gente até cair ali, hein Geminha? Foi geminha ali? Não, não foi geminha não Mas vamos lá, vamos lá Vamos lá A gente desce aqui, ó Pega aqui o ouro aqui, ó Show Explodimos aqui Mas a gente pega tudo que tem direito aqui Porque a gente ainda tá com bastante vida no começo, né, galera Aí a gente não morre, né, cara Esse trevinho ali ajuda bastante Pega a gema aí, ó Boa Pegou a gema Subiu, tuba Subiu Pegou geral aqui, ó Tapeca todo mundo aqui, ó Ó a quantidade de ouro que tem pra cá Ah, é tudo esqueminha de você saber pra onde que tu vai, galera Tudo esquema Pra você saber pra onde que tu vai aí Beleza Tá bonita aqui, ó Show Vamos lá Vamos passar por aqui com essa bomba Ai Caraca Quase que eu me lasca aqui, hein, galera Quase Porque tá no começo Se tivesse no final aí Eu ia me lascar todinho Beleza Show Vamos descer aqui, ó Pega aí, ó Desce aqui Vem pra cá Pega eles aí, ó Show Quebra aí, ó Ha, ha, ha Moleque Aí sim, parceiro Pega tudo aí que tem direito aí Porque aqui a gente é carne de pescoço mesmo Febre de ouro aí, ó Uuuu Desce aí, tuba Desce aí, ó Pega esses tubarão aí, ó Beleza É pra cá, malandro É pra cá, ó É pra cá Isso Ah Acabou na hora, galera Acabou na hora mesmo Beleza Show Vamos bem na fita, hein Vamos bem na fita Pegamos o tubarãozão boladão agora, galera Pegamos o tubarãozão boladão Rapaz, será que aqui a gente consegue pegar? Se a gente conseguisse pegar aqui agora, ó Ó, ó Aí sim, parceiro Aí sim Aí eu senti firmeza nessa parada toda aqui, ó Vambora Cadê, ó Explode tudo aí Pega esses mergulhadores todinho aí Mega febre, galera Mega febre Aí sim, moleque Aí sim Mega febre Tá bonito Pegamos geminha e tudo Geminha podia triplicar aí, ó Pega o tubarão branco aí, ó Show Caraca, não tem nada que a gente pegar aqui, ó Galera Que isso Que mega febre foi essa, cara Vambora, tuba Vambora Pega tudo que tem direito aí, ó Ih, moleque Caraca, eu pensei que tinha feito mais ouro aqui, cara Que isso Porra Não, ela só Ah não, fiz oito mil aqui, cara Foi top, foi ruim não, hein Foi ruim não, hein Beleza Pega aí, ó Pega geral aí, ó Ih, rapaz Febre de ouro de novo, cara Ha, ha, ha Moleque Que isso Tamo destruindo todo mundo, malandro Explode ele Boa Oito mil ali, ó Show Pega geral aqui, ó Quase, galera Quase Pega aí, ó Show Pega aí Pega esse tubarão aí Que a gente vai morrer não, parceiro A gente não vai morrer não A gente vai pegar todo mundo que tem direito aqui, hein Vambora Sobe aí, ó Caraca, quantos putos tem aqui, galera Olha quantos putos tem aqui, ó Pega eles aí, ó Ih, moleque Porra, que isso, moleque Que isso, tuba Pega aí, ó Agora sim, ó As pirainhas aí ajudam, hein Essas pirainhas aí ajudam Beleza Não dá Ih, tem coisa pro lado de lá Vamos pro lado de lá Só de sacanagem Boa Que isso Ah, tem nada, galera Perdi esse tempo aqui só Só perdi tempo aqui Beleza Show Vamos lá Vamos lá Vamos por aqui, galera Vamos por aqui Um minuto e pouco, cara Um minuto e pouco ainda Vamos lá Que ainda dá pra gente bater nosso recorde aí Revoluir bastante Uh Deixa nos comentários aí, galera Quem já conseguiu ganhar esses eventos aí, tá Vai deixando aí nos comentários aí, ó Beleza Show Vambora Sobe, tuba Porra Sobe, boneco Sobe Cai aí, ó Cai aí Pega aí Os que tem direito aí, ó Beleza Aí sim, ó Pô, peguei nada aqui, galera Peguei nada Que macumba é essa, parceiro Vambora Caralho, vou morrer, galera Vou morrer Vou morrer Não, não pode morrer Pega aí, pega aí, ó Show Desce aí, ó Boa Ai Quase que eu morro, cara Quase que eu morro Beleza Show Agora sim Acho que vai vir febre de ouro de novo, hein, galera Sabia que ia vir febre de ouro de novo, ó Ó Ó Sobe pra cá, vem Vem, garoto Vem, boneco Vem Pega geral Pega geral Pega geral pra cá Ih, moleque Vamos pegando geral aqui, ó Quebra aí, ó Show Com isso a gente vai abrindo espaço, galera Com isso a gente vai abrindo espaço aqui, ó Beleza Pega ali, ó Pega esse sobrevivente aí Ih, moleque Vou morrer de fome não, parceiro Vou morrer de fome não Beleza Aqui tem uma passagem aqui, ó Desce, merda Caraca Tem uma passagem aqui que eu nunca vi, galera Olha isso Que isso Ah, moleque Eu nunca tinha visto essa passagem, cara Olha isso Pega aí, ó Geral aí, ó Cadê? 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 Aqui, ó Ah, uns mergulhadores aqui Safados Vambora, moleque Caraca, bati o recorde Bati o recorde, galera Bati o recorde Ih, moleque Com certeza bati o recorde Ah, será que eu bati vitória, galera? Ah, moleque Vamos ver aqui se eu bati o recorde, cara Que que é isso, moleque Não bati o recorde Caraca Olha isso aqui, galera Olha isso aqui Mas tá maneiro Espero que vocês tenham gostado do vídeo Valeu Tô batendo abração Fui